Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de Jesse Nelson aqui no vídeo, mas não vai ser sobre Little Mix e sobre a sua saída conturbada, mas sim de outro assunto também bastante polêmico, que é o seu grande debut solo. Nós temos já várias informações sobre esse primeiro single solo da Jesse Nelson, como por exemplo, data, capa, trechos, vídeos da gravação do videoclipe. Então se você estava por fora desse lançamento até agora, fique no vídeo para você saber tudo sobre o debut solo da Jesse Nelson. Acho que a última vez que eu citei Jesse Nelson aqui no canal foi justamente para comentar sobre a disputa entre gravadores que estava ocorrendo para contratá-la e fazer aí esse grande debut solo. Então este momento não era pouca coisa, né? E no final das contas nós vimos que a Jesse Nelson assinou com a Polydor Records no UK e também com a Republican Records nos Estados Unidos. A gente sabe que existe uma pretensão de lançar a Jesse Nelson nos Estados Unidos. Claro que o sucesso global é um objetivo dos lançamentos, dessas parcerias, mas o intuito principal é emplacar no UK e também realizar o sonho dela, que é emplacar nos Estados Unidos. Por isso a escolha dessas gravadoras é muito importante, porque a Polydor é um selo da Universal Music, então já temos aí um grande selo por trás da Jesse. E nos Estados Unidos a Republic Records também é muito boa, se destaca por ter grandes nomes no catálogo. Por isso algumas informações sobre o single fazem total sentido quando a gente percebe a expectativa, o objetivo desse lançamento. Então, finalmente, nós temos a informação que nós teremos o lançamento do single Boys em parceria com o Nicki Minaj. O single já vai chegar aí nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, e tá rolando uma divulgação bem impressionante por parte de Jesse e da Nicki. Houve também o lançamento de um teaser, porém as grandes informações têm vindo de fora, né gente? Então nós temos alguns trechos da música, nós temos também cenas da gravação do vídeo, então nós vamos ver por partes. E claro que a minha intenção não é atrapalhar aí o lançamento, né? Então não vou mostrar muita coisa, tá? Apenas realmente um teaserzinho pra gente ficar com aquele gostinho de quero mais. Vamos começar então pela capa. A capa foi divulgada no Instagram da Jesse, então nós temos ela e a Nicki Minaj. Tem escrito Boys anunciando aí também a participação da Nicki Minaj. Essa metalização aí da letra ficou bem interessante e combina bastante com o background dessa foto. A gente pode ver um estúdio, né? Tem alguns elementos ali de rock, de banda. É uma linha bem batgirl que a Jesse Nelson está fazendo. O que combina diretamente, o que conversa diretamente com o estilo da Nicki Minaj. Então gostei bastante dessa capa que já anuncia bem aí o que nós podemos esperar desse single. Embora o single sonoramente seja mais voltado para o hip-hop e um som mais urbano, a gente tem essa referência ao rock na capa, justamente porque esse single possui um sample de Bad Boy For Life, do P. Diddy, que tem aqueles riffs, né? De guitarra. Então eu acredito que tem ali um momento no clipe em que esse sample seja utilizado e ela esteja usando ali uma guitarra. Já no teaser que foi divulgado, a gente tem aí várias cenas dos ensaios. A Jesse com uma coreografia pesada, um estilo também com uma roupa mais largada, mais folgada. Não está fazendo a linha Fem Fatal e parece que vai ter muita dança nesse vídeo. A gente viu aí cenas sendo gravadas durante o dia e eu não sei vocês, mas eu só vi dançarinos homens, não vi mulheres aqui até agora. Bom, no primeiro teaser que ela soltou, nós temos aí ela falando que é a música que ela sempre quis fazer, porque ela diz que as pessoas não esperam isso dela e que esse capítulo irá começar. É um teaser bem misterioso, foi o primeiro que ela soltou. E dá pra ver um pouco ali do estilo que ela está adotando agora, né gente? Que é Batgirl Total. E é importante notar que nós estamos vendo a construção de uma boa identidade visual sendo construída. Então até nos mínimos detalhes nós temos elementos que fazem a gente ver a Jesse Nelson dessa nova maneira. Começando pela Nicki Minaj, a escolha da Nicki Minaj, que é uma escolha polêmica, dividiu muito as opiniões, justamente porque a Nicki Minaj é uma figura controversa. Ela está passando por um momento muito polêmico na carreira e também na vida pessoal. Então ela é uma parceria que sustenta essa identidade visual da Jesse. Por quê? Qual que é essa identidade? A da garota má, que bate de frente com a sociedade, polêmica, tá? Então isso tudo conversa com o histórico pessoal da Jesse. E é muito interessante ver como está tudo muito marcado aí através desta identidade. Nós temos também uma mudança de figurino bem marcante. Não está fazendo a linha Femme Fatal, como eu disse. Ela vai apostar aí nesses looks mais neutros. Uma coisa mais sem gênero, né? Tudo pra deixar esse personagem mais comercial, pra que essa história seja vendida mais facilmente. E claro, né? Está dentro do desejo da Jesse Nelson. Era o que ela sempre quis fazer, era o que ela sempre idealizou. Não é nada parecido realmente com o que ela fez durante os outros 10 anos de carreira. Então, está tudo no conceito, muito fechadinho. A gente vai conhecer todo esse projeto no dia 8, na sexta-feira. Eu acredito que já venha com um clipe, porque é o modelo mais usual hoje em dia, né? Lançar o vídeo junto com uma música. Ou se forem separados, vai ter um intervalo muito curto. Mas a gente vai conhecer aí esse grande debut. E a gente vai também torcer pela Jesse Nelson, que ela consiga atingir os objetivos dela. Que ela consiga seguir em frente. E agora ela está ali muito feliz, muito realizada de estar tendo uma equipe só pra ela. Ela falou que foi o momento mais emocionante de ter gravado o vídeo. Porque ela não sabia que ela poderia ter tantas pessoas ali, né? Trabalhando pra ela, envolvidas com o trabalho dela. Ou seja, desejando, torcendo e fazendo o melhor que eles podem pra poder ajudá-la. E tomara que traga pra gente também muitas recompensas no sentido de entretenimento. Então agora, finalizando, espero que vocês tenham ficado aí ansiosos por esse lançamento. Tá chegando, então tá super perto. Aqui no canal vai ter cobertura. Então se você gostou das informações, já deixe seu like e já se inscreva pra você não perder os próximos vídeos. Ok, então por aí é só, eu agradeço seu acesso. Um abraço e até o próximo.